Tudo isso está sendo levado no maior secretismo. Ninguém fala, ninguém sabe realmente o que vai acontecer, mas já dá para saber o que vai acontecer. Eu não quero que eles sejam fazendo isso aí, acaba com nós aqui, alaga tudo. O governo brasileiro apresenta o Complexo Tapajós. São cinco usinas em um arranjo espacial que permite ocupar pouco e preservar muito. Do ponto de vista ambiental, é o alagamento de todo um conjunto de áreas de proteção ambiental. Você vê essas pedras aqui, essas árvores, tudo de beira de margem de rio aqui, que é a parte de vagem. Isso praticamente vai desaparecer. Do ponto de vista social, é a destruição do hábitat de muitas, muitas comunidades, as chamadas comunidades ribeirinhas. Brasil, um país de todos. Eu acredito que não é bom negócio. Pode ser para eles que vão ganhar dinheiro. Tem um projeto antigo, que vem do regime militar. Até os próprios políticos daqui da região falando que a barragem não vai atingir ninguém, que é uma plataforma. Só que eu não acredito. Você vai passar de ter um rio dinâmico a ter uma sucessão de lagoas. A vida das pessoas que moram aqui vai ser lá no rio. Esse rio vai deixar de ser rio. 34 anos que moro aqui na beira do rio aqui. É por isso que eu sou contra isso, por causa disso. Porque eu nasci, me criei aqui. Eu sendo uma filha nascida e criada aqui, vovó aqui, já tenho bisneto, já tenho teterinete, e já quero me jogar daqui de novo. Para onde que eu vou? Essas comunidades estão sendo sistematicamente ignoradas pelo projeto. Mas é, para nós aqui, essa terra aqui para nós é tudo, né? Nossa terra, Natal, né? É interessante, porque apesar de estar num estágio inicial, a estratégia já está em jogo. Morte do rio em tanto rio. Morte do rio em tanto 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 rio Obrigado.